Olá, ZZZ não está disponível no momento, assim que der retornam suas mensagens Você tá onde? Posso saber porque você não me atende? Faz horas que mando mensagem, você tá online mas não me responde Tá de brincadeira comigo né? Mas fica tranquilo que eu já sei onde você tá Tô indo aí E ela liga pro ZZZ toda hora Fazer o que? Fazer o que? Se essa mina é foda e ela estiga os mandraki na rua Fazer o que? Fazer o que? Se ela os tortura independente da missão dessa mulher Ela é mercenária, ela conquista o que ela quer Os suboatos meu mano pega a visão, mas se durou 5 segundos foi muito E ela vem de um jeito, tirando minha roupa, as algemas bem bolada, me olhando o dedo na boca Ela me tortura, que mina safada, toda molhadinha querendo tapar na roupa Sou o seu vilão, não brinca com o coração Tá gamadona em mim, escolhe se eu rouba a cena Me liga mozão, meu torno é de plantão É de plantão uma noite inteira E ela liga pro ZZZ toda hora Fazer o que? Fazer o que? Se essa mina é foda e ela estiga os mandraki na rua Fazer o que? Fazer o que? Se ela os tortura independente da missão dessa mulher Ela é mercenária, ela conquista o que ela quer Os suboatos meu mano pega a visão, mas se durou 5 segundos foi muito E ela tem um jeito louco que me enfeitiça Ela gosta da minha Glock e adora um grandidão Uma noite na ré voada, na fantasia Ela transa no quarto, no carro e aqui no chão Sou o seu mandraki, me diga o que você quer Se é um assalto no banco, me diga em que banco é Se vai fazer refém, me diz os refém qual é? Me diz aí qual é que é? E ela liga pro ZZZ toda hora Fazer o que? Fazer o que? Se essa mina é foda e ela estiga os mandraki na rua Fazer o que? Fazer o que? Se ela os tortura, fácil não é e eu vou te dizer De todas as mulheres só você que eu corri atrás Me diz aí lendário o que você vai fazer? Se vai soltar os refém, só não me solte jamais Sou o seu mandraki, me diga o que você quer Se é um assalto no banco, me diga em que banco é Se vai fazer refém, me diz os refém qual é? Me diz aí qual é que é? Então sou o seu mandraki, me diga o que você quer Se é um assalto no banco, me diga em que banco é Se vai fazer refém, me diz os refém qual é? Me diz aí qual é que é? Desse jeitinho